Você já fez seu dever de casa hoje? Ainda não. Então vai fazer seu dever de casa porque eu estou subindo para trabalhar. Tá bom, pai. Deixa eu dar um pause. Oh não. Não tá funcionando? Ô pai, não tá funcionando. Pai. Ô pai. Ô pai. Pai. Acorda. Tá na entrada de pause. Eu vou despausar ele mas eu já sei o que eu vou fazer. Despause. Pause. Meu pai foi lá para cima trabalhar. Eu vou usar esse controle do pause para poder pausar ele e eu vou fazer uma coisa que ele vai ficar bem bravo. Eu vou trollar ele. Olá pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Só um minutinho que eu vou botar no fone. Despause. Despause. Pronto, pessoal. Vamos começar. Desculpa. Ué. Peraí. O que é isso? Desculpa, pessoal. Desculpa, pessoal. Vá. Peraí. 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 É um desenho Você é minha mamãe? Despause Hã? Desenho? E eu hein Chega de futebol, vou comprar é meu livro Despause Livro não, ele vai comprar é um jogo Despause Agora só espera chegar Opa, já chegou Hã? Jogo? Davi? Que pai? Que jogos são esses Davi? Não sei Mas muito obrigado Tchau Hã? Tô com uma fome Acho que vou comer um bolo Lonal PAUSE Lalalalalalala Lalalalalala Parque auxílio JovemBR Parque auxílio Não é possível. Cadê meu bolo? Davi! Desisto. Eu vou beber uma água. Pause! 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 Quer saber? Vou deixar o armeu na cozinha e meu pai pausado e vou jogar vídeo aqui. Não é? Acabou a luz? Ai! Oh pai! Me salva! Eu tenho medo de escuro. Ai! Lembrei que meu pai está pausado. Ai! Não! Agora vou ter que encher o controle nesse escuro. Ai! Eu estou com medo de escuro. Controle! Controle! Cadê você? Controle! Ai! Controle! Ai! Se essa luz voltar nunca mais eu faço isso com meu pai. Ufa! a luz voltou. Ufa! Deixa eu procurar agora o meu controle. Eu vou procurar rápido antes que a luz apague. Ufa! Achei o controle! A luz da desfaz do meu pai! Desfaz do meu pai! Desfaz do meu pai! Pessoal, esse vídeo aqui só foi uma brincadeira Não passei as pessoas quais, tá? Espero que você gostasse desse vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito E tchau! Tchau, tchau! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Deu bem, hein? Tchau! 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 Tchau!